Oi, pessoal! Bom dia! Hoje é dia 8. Hoje é uma quinta-feira, dia 8, dia da mulher. E eu tô gravando esse vídeo hoje e vai pro ar hoje também. Então, gente, que já aconteceu muita coisa hoje. Já acordei com flores, gente. Olha que coisa mais linda! Olha, ganhei uma rosa lá do Recanto das Flores, da Roseli. Linda! E também da Cochupé de Guaranésia. Também ganhei uma rosa maravilhosa. E, gente, eu amei! Nossa, muito bom começar o dia assim, né? Nossa! Então, parabéns a todas as mulheres que assistem aqui o canal. Nós somos... é forte, gente! A gente faz tanta coisa, tanta coisa no dia, que, olha, não tem pra gente. Então, gente, vamos começar já o meu dia. Então, já começou assim, lindo. Quero que comece assim todos os dias. E vou começar, gente, fazendo o meu café da manhã. Então, gente, esse é o meu café da manhã de hoje. Esse bolinho aqui de chocolate com farinha de aveia, com aveia em flocos, desculpa, aveia em flocos. Esse aqui é um chá que eu tomo da Feel Good, ó, de Fisales. Maravilhoso! Muito bom! E aí, nesse bolinho, eu não coloco açúcar. Por quê? Eu deixo o açúcar por conta dessa geleia aqui de morango. Ou então, ele sem geleia também fica muito bom. Mas, geralmente, eu coloco essa geleia aqui, que é diet de morango. E é muito, muito boa. E aí fica mara. Mas, se vocês não quiserem colocar a geleia, não tem problema. Fica muito bom também. Aí, gente, o que acontece? Eu estou aqui trabalhando e decido olhar o YouTube. E olha o que eu vejo, gente. É muita felicidade. Nossa, vou mostrar. Olha isso, gente. 508 inscritos. Ai, gente, que felicidade! Ainda tenho vontade de chorar, mas não vou chorar, porque eu estou feliz. E, pra quem ainda não é inscrito aqui no canal, tem muitos vídeos, ó. Tem muitas receitas, tem falando sobre o meu emagrecimento. O que mais que temos? Temos muitos vlogs, que eu amo fazer vlog. Temos do it ourself, que coisa mais chique. Olha, eu fiz uma parede de quadrinhos, gente. Coisa mais linda que ficou aqui em casa. Ai, tem bastante vídeo. Então, se ainda não é inscrito, faça o favor de se inscrever, tá bom? Pra gente crescer esse número aqui de inscritos, ó. Ai, tô amando! Bom, gente, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no banco. Detesto ir no banco, mas, infelizmente, hoje eu tenho que ir. E é bem com o mês de mês, né? Então, vai estar bem lotadinho. Então, eu tenho que ter paciência, que é uma coisa normal que todo ser humano faz de ir ao banco, né? Então, vou levar vocês comigo. E vamos lá, a gente vai andando hoje ao banco. Não tem carro, então nós vamos andando. É bom que emagrece, né? Então, bora! Ai, gente, olha que gracinha que o pessoal da fábrica Santa Margarida também deu pro Dia da Mulher, em comemoração. Esse aqui é um espelhinho, ó, de bolsa. E dentro veio um bombom da Cacau Show. Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus, eu não consigo abrir, peraí. Aqui, gente, veio esse bombom aqui de licor de cereja da Cacau Show artesanal. Lindo, lindo. Todas as mulheres lá na fábrica receberam também. Ai, que gracinha. E meu pai, como um super romântico, deu essa flor linda aqui pra minha mãe, essa orquídea, com essa dedicatória maravilhosa e um cartãozinho. Tá aqui também. Aqui o cartãozinho. Mas olha que linda, gente. Muito amor, né? Bom, gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Acabei esquecendo de filmar meu almoço pra vocês, mas hoje a gente almoçou omelete de espinafre. Tava maravilhoso. Gente, eu amo omelete de espinafre. Amo. Tava muito bom. Então, esse foi o vlog de hoje, de uma manhã comigo, no dia 8, dia especial do Dia da Mulher. Se inscreva no canal pra receber notificação dos próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.